Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Rapaz, será que é por aqui o churrascão nessa semana, rapaz? Ixi Maria! Deve ser por aqui. Ô amigão, aqui é a Rua Paranaíba, amigo? É aqui mesmo. Beleza, obrigado. Peraí, deve ser ali, cara. Deve ser ali, vamos lá. Peraí, ô amigão. Valeu, valeu. Deve ser aqui, cara. Vamos ver aqui com esse pessoal aqui. Tudo bem, amigo? Foi você que se inscreveu na promoção Churrascão na Obra? Me inscrevi no Churrascão na Obra. Qual que é a Rádio Cultura? Acertou, acertou! Ganhou, ganhou! Churrascão na obra! Aí, vamos lá, peraí, deixa eu subir aqui, deixa eu falar com o cara. Vamos lá, vamos subir aqui. Qual que é o seu nome, parceiro? Peraí, chega mais aí, irmão. Qual que é o seu nome? Meu nome é Eduardo. Eduardo? Isso. Pedreiro, quem é que trabalha essa obra aqui? Fala aí, Eduardo, como é que é o nome daquele ali? Aquele ali é? É o seu Edson. É o seu Edson. Oi, seu Edson, tudo bom? Bom. Hoje é dia diária, vai ganhar um dinheirinho hoje ou não? Opa! Ou é semana que vem, o dinheiro é semana que vem? É, semana que vem. Então, nós vamos fazer o seguinte, já que é diária, o dinheiro é semana... Bicho, é alto isso aqui, cara, vamos olhar para baixo, não. Já que o dinheiro é semana que vem, nós vamos facilitar a vida de vocês com um churrascão na obra. Tem quantos trabalhadores aqui na obra? Tem sete. O que vocês estão construindo aí? Uma loja, o que que é? Reformando uma casa. Reformando uma casa. Estamos na Paranaíba, reformando uma casa. Aqui ó, pessoal da obra, hoje churrascão na obra, vamos entregar. Tem cerveja, tem pão de alho, Massas Maria, né, claro. Temos um quicavão aí, o carvão para deixar de churrasco. Mostra, mostra o quicavão, mostra o quicavão. Olha lá o quicavão aí, aí embaixo, isso, isso, isso. Olha aí, filmou. Olha o closet, olha o quicavão aí, ó, para o churrasco ficar bom. É aqui, viu, na Paranaíba. Que bairro que é esse aqui? Aqui é o Alvorada. Estou cansado, hein? Jardim Alvorada. Rapaz, Jardim Alvorada. Vai chover? Tem um arco-íris ali, vai chover, vai chover. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou descer da escada, peraí. Vou descer da escada. Ai, estou meio enferrujado. Gente, cerveja, refrigerante, carne. Olha, eu vou te contar, vai ser uma verdadeira festa. Vamos acender o churrasco. Daqui a pouco eu volto, já mostrando como é que está esse churrascão aqui na Paranaíba. Vamos lá, churrascão na obra, é um sucesso! Muito bem, já estamos aqui, verdade? A churrasqueira ali já está quase pronta. O pessoal está colocando a churrasqueira e preparando, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, Juninho, ver a obra. Ah, mas esse cara é grande demais, bicho. Olha o tamanho do camarada. Você não é um jacaré, não? Não, não. Vamos entrar aqui, então. Vamos lá, vamos mostrar. Olha lá. Isso aqui é o quê? Reforma de uma casa? É uma reforma, sabe? Aqui, no fundo aqui, o que está fazendo? Está calor, vamos para fora. Eu gosto do vento, hein? Vamos lá. Churrascão na obra, estamos visitando essa obra. O que está fazendo aqui? Olha, é uma casa grande. Rapaz, tem piscina. Eu vou pular na piscina. Eu vou pular na piscina. Pode pular na piscina? Vou pular. Espera aí, espera aí. Não dá para pular ainda não, né? Olha aí, reforma ali. Olha, o pessoal trabalhando aqui. Colocaram o telhado. Olha que casa bacana, bicho. Essa água aqui é boa. Isso aqui dá para lavar no carro. Isso aqui é legal. Calou Três Lagos. É, vamos lá. Olha aí. E aí, como é que está a casa aí? Está um sucesso? Ah, lógico. É mesmo? Reforma total? Estamos tendo que retirar aí o verniz. O verniz. Está ficando bom? Nossa, vai ficar top. Agora não vai passar um... E com o churrasquinho vai ficar melhor ainda. E com o churrasco agora ele só animou a gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Vou mostrar. Vamos lá. O oferecimento, atenção, vai girando a câmera. Vai girando. Deixa eu ir girando. Vai girando, cinegrafista. Vem comigo, girando. Vem girando. Aqui, cinegrafista. Vai. Vai girando, garoto. Vem. Um pouquinho mais rápido. Vai. Aí, vai. No oferecimento. Que carvão. Casa do Mármore. Casa do Construtor. Porto de Areia. Nova Esperança. Telicia. Telicia. Atenção. O pessoal que está ligado com a gente. Ó. Inclusive patrocinadores. Telicia. Casa do Mármore. Casa do Construtor. Constroluz Mix. Panorama Matareira de Construção. Conveniência Black Bull. São os nossos patrocinadores. A gente quer agradecer de coração a todos eles. Campache Tintas. É um grande parceiro da gente. Esse é o Churrascão na Obra. Está na hora da gente moer o bico e dar aquela mordida no pedaço de carne. Vamos lá. Fala pessoal. Foi um sucesso o nosso Churrascão na Obra aqui na Paranaíba. Nós chegamos numa obra incrível né. Você viu. Tem piscina. Tem tudo. O pessoal está trabalhando, investindo bastante. A construção civil não para. E esse pessoal a gente não vai esquecer não. A gente vai abraçar. Vai estar sempre do lado dessa galera. É verdade. Presenteando com o nosso Churrascão na Obra. Atenção. Vamos lá rapaziada. Para fechar com chave de ouro. Qual que é o churrasco que arrebenta? Churrascão na Obra. Churrascão na Obra. Churrascão. Oferecimento. Casa do Construtor Três Lagoas. Aluga que fica mais fácil. Campache Tintas. Tradição é o nosso forte. Casa do Mármore. Acabamento com garantia. Panorama materiais para construção. Os melhores produtos com os melhores preços. e construa os mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Churrascão na Obra.